Pompa e circunstância para homenagear parceiros do programa e do portal Goiás de Norte a Sul. Quase 50 empresários parceiros que em algum momento contaram suas histórias vitoriosas de empreendedorismo aqui no nosso programa foram escolhidos para receber um troféu de reconhecimento por sua colaboração ao crescimento de seus bairros, cidades e do estado de Goiás. Empresários e suas histórias de vida, de como trilharam seus caminhos profissionais foram premiados, cada qual representando um bairro da capital ou da região metropolitana de Goiânia. O reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e ainda por ajudarem o programa Goiás de Norte a Sul a mostrar as histórias do nosso estado. Eu acho muito importante o reconhecimento do programa ao nosso instituto, que apesar de não ser uma instituição que está há muito tempo no mercado, nós temos dois anos de atividade, e o nosso trabalho já está sendo reconhecido pelo mercado, então isso é muito importante para a gente. Nós trabalhamos de uma maneira inovadora. O nosso mercado hoje é um mercado muito competitivo no ramo da educação. Hoje nós trabalhamos com cursos sequenciais, preparatórios para concursos e pós-graduação. Esses são os nossos carro-chefes, entendeu? E nós temos também o curso de gestão de segurança pública, onde nós estamos já em 20 cidades, no mercado já, já estamos em 20 cidades no interior de Goiás. Em Goiânia, nós ficamos na Avenida Castelo Branco com a senadora Jaime, e já estamos lá há dois anos, e buscando sempre aprimorar e melhorar sempre para estar dando um ensino de qualidade para os nossos alunos.